Olá pessoal, hoje vou dar mais uma dica aqui de aquarismo, que acho que vocês vão gostar muito. Imagine só, você não tem outro cômodo da casa, sossegado para o seu peixe, a não ser que seja o seu quarto. Aí você é obrigado a apagar a luz do teto do seu quarto às oito, nove da noite, bem antes de você ir para a cama. Para o seu peixe poder dormir, você é obrigado a ficar só com a luz do abajur. Mas olha só, cobri o meu aquário com toalhas de banho que eu estou improvisando aqui. Eu botei essa compridona no meio para cobrir atrás e à frente e duas pequenas nas laterais. Para o aquário ficar totalmente escuro e o meu querido peixe poder dormir, sossegado. Agora eu posso ficar com a luz do teto acesa do meu quarto, o tempo que eu quiser. Sem precisar ficar só com a luz do abajur acesa. Isso é maravilhoso. Aí eu posso marcar até reunião aqui no meu quarto com amigos, eu tenho até uma varandona ali fora. Olha, a noite aqui, posso conversar com pessoas aqui no meu quarto, meus sobrinhos podem vir aqui brincar no meu quarto, ver TV se quiserem, olha a televisão ali. Estou vendo? Sem precisar ficar às escuras. Isso é maravilhoso. Isso é uma ideia tão simples. Cubra seu aquário. Eu pesquisei na internet se existe breakout para aquário, mas não tem. Eu até achei estranho não ter breakout para aquário, porque você já cobre as gaiolas das aves para as aves dormirem, porque não cobriu aquário também. E funciona. A veterinária de peixes, que é a única veterinária de peixes que tem aqui em Brasília, ela me falou que isso está ótimo para o meu peixe dormir. Não tem o menor problema. E amanhã de manhã eu vou descobrir se o aquário acender a luz. Olha só que ideia simples, gente. Cobrir o aquário para seu peixe poder dormir. E você não é obrigado a ficar com a luz do seu quarto à penumbra. É isso, pessoal. Fica a dica.